Esse daqui é o Beto, o mercenário do nosso servidor de Ben 10, e recentemente ele abriu uma lojinha onde tá vendendo vários Omnitrix, tendo Omnitrix de 1 real até 10 mil reais. E isso me chamou muita atenção, e é óbvio que eu quero tá testando a força de todos os Omnitrix. Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Ben 10. O servidor atualizou, galera, e chegou muita coisa nova. A primeira coisa é que o Hidro tá realmente começando a fazer a casa dele, né, tá uma casa um pouco esquisita, que tem rosa, tem marrom, tem marrom claro, bege, mano, é uma casa com várias cores. E também chegou aqui o Ben 10 mil, galera, que você consegue tá pegando missões com o Ben 10 mil, mas o mais importante está ali, galera, estou falando do Beto, o mercenário. Ele abriu uma lojinha no servidor e ele quer lucrar muito dinheiro, cara. E sendo bem sincero, eu acho que ele vai conseguir, até porque eu quero tá vendo todos os relógios que ele vende. O Beto, ele vende aqui o Nemitrix por 1 real, o Omnitrix da Gwen por 100 reais, o Omnitrix reiniciado por 1 mil reais e o Omnitrix da nanotecnologia do Ben 10 mil por 10 mil reais. Ou seja, tem diversos Omnitrix, sendo um melhor do que o outro aqui na lojinha do Beto. E eu quero tá comprando todos esses Omnitrix, galera, porque se você subir aqui na minha casa, tem o objetivo de fazer a coleção de Omnitrix. E aqui eu já tenho o Omnitrix bebê. E quando eu uso ele, eu fico pequenininho. E eu também tenho aqui o Omnitrix do Vomax, onde os alienígenas, galera, ficam com a roupa do Vomax, cara. Bom, mas vamos tá guardando aqui esse meu Omnitrix, porque o nosso objetivo é fazer Omnitrix novos. E, oxi, olha esse cara aqui, tá mostrando a casa dele. E aí, carinha que mora logo ali. O que você já tá fazendo na porta da minha casa, mano? Ô, me passa um dólar aí, por favor, mano. Ah, cara, véi, você só sabe pedir. Cara, é porque lançou coisas novas e eu preciso de um dólar, mano. Coisas novas? Ali na frente tem uma lojinha e ali tem outra coisa. É, tá bom, você quer um dólar? Eu quero um dólar, por essa informação que eu acabei de te passar, cara. Você não acha que eu ia acabar vendo de alguma forma, não? Ia, mas você não acha que eu não poderia cobrar 100 reais também? Não. Só me dá um dólar, por favor. Ó, dizem que tubarão e aranha são amigos. Quem diz isso? Eu. Ah, tá bom, então. Eu vou ver se eu tenho algum dinheiro aqui, só pra você parar de me pedir. É, na verdade eu tenho até que bastante. Só um dólar pra você e muito obrigado, viu? Ô, eu que agradeço, tamo junto, ó. Vou até fechar a porta. Ai, cara, é muito bom morar perto do Hidro, galera, que ele sempre me dá um dó, cara. Isso é maravilhoso. Mas beleza, galera. Aqui na minha carteira eu só tenho dois dólares. Mas pelo menos é o suficiente pra eu tá comprando o primeiro Omnitrix aqui com o Beto. Então, Beto, eu vou tá colocando aqui o dinheiro num caixa, um dó, e eu vou tá pegando aqui o primeiro Omnitrix de um real. Que no caso é o Omnitrix. Nem Omnitrix é, então eu acho que é por isso que é um real. Oh, Crazy.007, muito obrigado pelo seu dinheiro. O meu sonho é o dia fazer uma loja gigante. Ah, tamo junto, Beto. Vou aproveitar e vou pegar aqui o Omnitrix. E vamos equipar ele. Ele fica bem aqui no peito. Mas, rapaziada, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Omnitrix. Até porque eu tenho zero de XP. No nosso servidor de bem 10, um alien é um XP. Então, eu quero tá conseguindo aqui o meu primeiro XP de alguma forma. Eu acho que eu tenho espada aqui. Não tenho espada, mas eu tenho tridente. Eu espero que ali no mar eu consiga encontrar algum Drawned, galera. Pra tá liberando o meu primeiro alien. Vou pular no mar. E não tem Drawned, galera. Mas pelo menos tem peixes. E os peixes no Minecraft, galera. Eles é um dos mobs que mais dá XP desses mobs, assim, de alimento mesmo. Tanto que, ó, eu acho que eu derrotei três peixes. Talvez só com esses três peixes, galera, eu consiga um XP. Deixa eu ver se tem mais XP aqui voando. E não tem. Caraca, só porque eu falei os peixes tão... Deu pouco. Mas aqui, ó, nasceu um Drawned e nasceu dois Drawneds, galera. Então, vamos tá derrotando aqui o primeiro Drawned. Perfeito, só pra conseguir o meu primeiro XP. Ai, um de XP. E agora eu já posso tá me transformando no primeiro alien, que é uma cobra. Qual o nome disso daqui? Vermônico. Caraca, será que é forte essa cobra, galera? Vamos ver aqui, ó. O Drawned tá por aqui. Cadê o Drawned? Tá aqui, ó. Será que ele vai tomar só um tapa? Tô... O quê? Só um tapa, galera! Só um tapa eu consegui derrotar o Drawned. Eu quero tá vendo os efeitos desse bicho aqui. Ele me dá força 6, pressa, resistência e invisibilidade. Perfeito. Eu vou conseguir tentar mais um de XP, galera. Só pra ver qual vai ser o meu próximo alien do Omnitrix. E eu espero que seja um alien muito bom. Galera, ali tem um guardião da floresta. Então, provavelmente, ele deve tá protegendo de alguns monstros que tem por ali. Porque se tem guardião é porque tem monstro. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar aqui algum monstro. Pra tá conseguindo mais um XP pra liberar o meu próximo alien. Será que aqui tem monstro, galera? Eu acho que não. O guardião da floresta derrotou todos, cara. Por isso que eu não sei se é bom ou ruim ter o guardião da floresta, galera. Porque ele derrota os monstros, ó. Será que ele também me dá algum item? Ele é trocador? Não, não é. Mas eu vou deixar ele vivo. E, galera, aqui tem um lobo diferente. Será que esse lobo é pacífico ou ele ataca? Vamos ver. Ai, ele não ataca, não. Que bonitinho. Será que se eu der osso pra ele, ele vira meu? Não sei, cara. Que da hora. Eu nunca vi um lobo desse. Mas ali eu tô avistando algo, galera. Eu acho que ali é uma casa de vilão. Eu vou tá chegando perto pra averiguar essa situação. Opa, tem um Drawned aqui. Vamos, então. Você tá enfrentando aqui. Esse Drawned vai tomar só uma picaretada. Toma! Caraca, esse alien é muito forte. Tá nascendo até outro Drawned. Vai tomar também aqui, Drawned. Beleza, liberei aqui mais um alien. Vamos ver aqui. E o meu... Oxe, esse... Esse Omnitrix tem só dois aliens, galera. Caraca, por isso que ele é um real. Ele é muito ruim. E é Ominovoracius. Nossa. Nossa, Força 2. É um alien muito ruim. O melhor alien é esse daqui mesmo, cara. Nossa, é muito ruim esse Omnitrix, galera. Mano, ali tem uma casa de vilões, mas eu vou derrotar eles depois. Eu preciso arrumar um jeito de conseguir comprar outro Omnitrix. E eu tenho uma ideia perfeita pra isso. Estou falando nada mais, nada menos de falar com o Ben 10.000, porque ele pode me dar alguma missão que me ajude. Olá, Crazy. Vejo que você precisa de dinheiro. Bom, já que você é o encanador, eu tenho um trabalho perfeito pra ti. Uma vila está sendo atacada por um dragão. Derrote esse dragão que você terá sua recompensa. Ah, então quer dizer que se eu salvar uma vila, eu posso ganhar dinheiro? Perfeito, Ben 10.000. Seu desafio tá aceito. Vou atrás dessa vila aí que tá sendo atacada por dragão. O único problema, galera, é que eu vou ter que procurar com esse pássaro aqui, mano. E o pássaro nem voa. Galera, eu acho que eu encontrei a vila. Eu encontrei a vila. Olha ali. O dragão tá maluco mesmo. Que isso? Beleza, então eu vou virar essa cobrinha aqui que é o alien mais forte. Muito feio. Não parece nem alien. É um bicho, sei lá. Sei lá, um animal. E, cara, ele realmente tá atacando a vila, mano. Que dragão otário. Ele tá atacando fogo em tudo. Desce aqui, dragão. Vamos lutar. Vai, vamos lá. Iron Golem, me ajuda. Beleza, eu vou tentar derrotar esse dragão aqui. Opa, derrotei e ganhei aqui, galera. Dinheiro. Coisa boa, cara. Bem que o Ben 10.000 me falou que fazendo essa missão eu ia conseguir dinheiro. E foi uma missão muito fácil. Esse Omnitrix aqui tem apenas dois aliens. Mas um desses aliens é muito poderoso. Então acaba valendo a pena ter ele. Na real, não vale a pena, não, galera. Eu não vejo a hora de comprar outro Omnitrix. E agora eu finalmente posso estar comprando o outro Omnitrix. Então, Beto, eu quero agora o Omnitrix de 100 reais. R$12.007, muito obrigado. Você está me deixando cada vez mais rosto. Ah, não foi nada, cara. Vou até pegar aqui o dinheiro. Dessa vez eu tenho um pouquinho mais. Separei aqui 100 reais. Está aqui o 100 reais. E vou estar utilizando esse Omnitrix aqui. Que no caso é o Omnitrix da Gwen. Bom, eu preciso conseguir XP. Porque eu tenho o objetivo de derrotar aqueles vilões que estavam lá, galera. Lembra aquela casa de vilões que a gente encontrou? Então, eu quero derrotar eles. Mas, para isso, eu preciso conseguir pelo menos um XP para ir lá, né? Incomodar eles, galera. Porque sem XP não tem como, né? Ou, na real, não precisa, né, galera? Eu estou conseguindo subir sem ter a Link voa, né? Só pulando. Porque o pulo do bala de canhão é bem alto. Ó, aqui, ó. Encontrei um mutante! Eita, preula. Eita, preula. Tá, pelo menos ele vai me dar muito XP. Opa, opa, opa. Você não vai escapar, não, mutante. Espera. Vamos lá. Derrota esse mutante aqui, galera. Caraca, ele é muito forte, velho. Uh, consegui derrotar o mutante e consegui muito dinheiro. Que isso, galera? Consegui 40 notas de 100 doll, cara. Mano, isso é muito dinheiro. E além também de eu conseguir muito XP, então eu liberei muitos e muitos aliens. E agora eu tenho osso também, que eu estava querendo osso. Cara, agora eu tenho certeza que além de eu ter muito dinheiro, eu vou estar separando aqui essas 10 notas e vou deixar separada para o meu próximo Amunitrix, que dá mil doll. E vão ver os aliens que eu liberei. Eu liberei o diamante. Ah, diamante, no caso, né? Olha que bonita. Temos também aqui a chama. Olha a chama. Ó, a chama teve update, galera. Ela não era bonita assim, não. Pelo menos eu consigo voar agora. E além de eu ter liberado a chama, eu tenho também a cipó selvagem. Eu sempre só consigo lembrar do... O que que é floral, né? Essa cena é muito boa. Para quem assistiu o V10 ao Universo, se vocês lembram, comenta aí. Temos aqui o Quatro Braços. Ah, Quatro Braços no caso. E ela ficou com o cabelo da Gwen, né? Isso aqui é muito da hora. A XLR8. A Gosma, que é rosa. Isso é bem divertido. A Gosma ser rosa e ter o cabelo bem grande. Temos aí Guanártica. Alien X! Ai, mas essa Alien X aqui... Dá para usar! Caraca, esse Omnitrix já tem Alien X! Que absurdo! Artrópode? Caraca, que é a Artrópode bonitinha, velho. E o último Alien que a gente tem liberado é a Contratempo. Olha que da hora, cara. Que demais, velho. Que demais. Bom, eu quero estar liberando 100% desse Omnitrix aqui, só para ver todos os Aliens mesmo. Cara, eu acho que vai ser incrível. Bem ali na minha frente, está a mansão de vários vilões. No caso, Pillard's, né? Galera, eu vou fazer uma mini sacanagem. Eu vou fazer uma sacanagenzinha. Isso daqui vai ser bem absurdo. Mas, ó, Alien X. E se liga, eu tenho certeza que eles vão tomar apenas um tapa, cara. É muito absurdo. Um relógio de 100 reais tem Alien X já. Isso daqui eu não esperava. Olha lá, os bichos nasceram aqui, ó. Eu preciso de 3 de XP para liberar... Ó, eu falei, é um tapa, galera. Eu preciso de 3 de XP para liberar todos os Aliens. Olha, eles estão atacando o Guardião da Floresta! Sai! Beleza? Mais um XP aqui. Não, mais um XP não. Galera, é muito mancado ficar lutando com o Alien X, né? Então, vamos estar trocando aqui de Alien. Eu quero estar usando... Cara, eu vou estar usando a Gosma. Eles vão acabar com o Guardião da Floresta! Nossa, eles derrotaram o Guardião da Floresta, galera! Ah, mano, a culpa foi minha, velho. Se eu não trocasse de Alien, o Guardião da Floresta ia ficar vivo. Ah, é porque o Guardião da Floresta não tinha evoluído, galera. Ele estava na forma inicial dele, então ele não sabia se defender. Nossa, cara, agora eu vou acabar com todos esses Pillards aqui. Na real, eu não vou acabar com todos, não, galera. Eu vou deixar os spawns deles para estar criando uma Farms automática de XP. Aí, toda vez que eu vier aqui, eu posso estar farmando XP derrotando esses Pillards aqui. Ah, mas olha esses miseráveis. Está fugindo de mim, né? Você está fugindo, né, o seu pilantra? Nossa, cara, agora eu fiquei muito bravo, velho. Fiquei muito bravo. Tá, eu quero ver qual Alien eu liberei agora, galera. Vamos ver qual Alien eu liberei. Dessa vez foi o Scarabola! Nossa, esse Alien é muito fraco, galera. Nem compensa eu estar lutando com o Scarabola, mas eu vou lutar, mano. Ele não tem nem força, galera. O Scarabola é sacanagem, né, mano? Caraca, não tem nem força esse Alien aqui. E, ó, ali tem uma estrutura ali, galera, que depois eu vou estar indo naquela estrutura lá, mas com outro Minitrix. Deixa eu tirar aqui o Scarabola, galera, porque, como eu falei, é sacanagem eu estar usando o Scarabola, né? Sacanagem. Vou estar usando aqui a Cipó Selvagem. E olha isso, eu não tenho mais nem espada aqui, mano. P, consegui 14 XP. Vamos estar vendo qual é o outro Alien que eu liberei. Ah, Fogo Fato. Nossa, que linda! Que linda, galera. Não tinha na Addon, tá? Lembrando, todas as Addons que eu estou jogando estão tendo modificação. E é claro que essa vai ter modificação também, tá? Isso é óbvio, isso é óbvio. Conseguimos liberar 100% do Omnitrix da Gwen? Então, acho que chegou o momento de eu comprar outro relógio. E é por esse motivo que eu estou indo falar com o meu mano Beto. E aí, Beto? Agora eu quero comprar o Omnitrix de mil reais. Então, tô deixando aqui mil reais no seu banco. E vamos pegar o Omnitrix reiniciado. Galera, eu quero conseguir um de XP aqui com esse Omnitrix, pra eu estar enfrentando outro monstro. Bom, eu deixei acelerado essa parte do vídeo, porque essa parte do vídeo ficou bem chata. Afinal, os quatro primeiros Aliens que o Crazy desbloqueou eram quatro Aliens muito fracos. Dois mil anos depois. Eu até voltei aqui pra casa desses pillards, galera. Porque, como eu falei, eu vou usar isso aqui como farm de XP. E vamos ver se ele tem algum alien útil, mano. Se não tiver, deu ruim, galera. Ó, cinco de XP. Vamos ver aqui o meu próximo alien. O portaler. Meu Deus. Pelo menos ele tem bastante força, galera. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Será que eu consigo enfrentar as coisas que ficam ali, mano? O Beto não tá de sacanagem, mano. Esse Omnitrix aqui, cara. Que isso? Buxincha? Tá, vamos entrar nessa estrutura. Será que tem um monstro aqui me esperando? Tem um monstro me esperando. Cara, eu, antes de eu enfrentar o monstro... Será que esses esqueletos... Se eu não me engano, esses esqueletos aqui... Sorry. Mas se eu não me engano, esses esqueletos aqui, galera, eles não me dão XP. Viu? É, eles não dão XP. Então eu vou tentar enfrentar aqui mesmo esse monstro. Se eu não conseguir, deu ruim, galera. Tá, vamos levantar... Eita! Toma, 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 toma. Oh, derrotei esse pá. Galera, esse Omnitrix aqui é ruim. Esse Omnitrix aqui, ele é muito ruim. Cara, eu vou ver se o Hidro aqui tem dinheiro pra me prestar e depois eu pago ele. Porque, ó, aqui ele tem 5 mil reais, galera. Eu vou pegar só 5 mil reais, que é o necessário pra eu estar comprando meu outro Omnitrix, que no caso é o de 10 mil. Agora eu vou ter que tirar aqui, galera, todo o meu dinheiro aqui pra estar comprando o próximo Omnitrix. Prontinho. Tô aqui com 10 mil reais, galera. Vou guardar os 10 mil aqui. E Betão, mano, por favor, cara, não me engane dessa vez. Esse Omnitrix é muito ruim, cara. Desculpa, Crazy, eu não sabia disso. Tá bom, cara, vou deixar passar e vamos testar aqui o Omnitrix de 10 mil reais. Esse Omnitrix aqui, galera, tem que ser bom, até porque é o do bem 10 mil. Mas vocês sabem como eu consigo XP, né, galera? Sempre no mar, né? O mar sempre me dá XP, ainda mais se o mar tiver pra peixe. Pra peixe o mar não tá, mas tá pra Drowned, né, mano? Então vamos derrotar esse Drowned aqui, que só um Drowned talvez me dê um XP, né, galera? Talvez, né? É, ele não deu um XP, galera, mas... Opa, encontrei outro Drowned. Então aqui esse outro Drowned vai me dar um XP. Vamos lá, derrotar esse Drowned aqui. E perfeito, galera, um de XP. O primeiro Alien desse Omnitrix é o Chama. Oh, olha que chama cabuloso, galera. Olha que chama sensacional. Eu vou até lá derrotar aquele monstro utilizando chama, cara, porque agora eu tenho um Alien de verdade. Eu tenho um Omnitrix de verdade. Um Omnitrix de respeito, moleque. Vamos voltar lá pra aquela estrutura ali, galera, porque dessa vez o monstro não vai sair ileso. Olha, só desses, de fato, os Chama saem voando desse jeito, galera, já vale a pena esse Omnitrix, mano. Olha que voo bom. Cheguei aqui. E aí, monstrão? Vamos lá pra segunda dança? Vamos pra segunda dança, meu cupadre? Vem cá. Já era, galera. Derrotei ele aqui, ó. Não derrotei não, mas eu consegui mais XP. Tá? Eu vou sair 5 de XP. Ele tá me dando XP. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu quero estar testando mais aliens. Tá? Fica aí, fica aí. Tá, eu liberei agora o diamante. Olha esse diamante aqui, insano. Temos também o besta. É, não compensa usar o besta porque ele não enxerga. O bala de canhão. Olha, esse bala de canhão aqui é insano. Olha a força dele, muito forte. Ainda mais se eu virar a bola, galera, eu fico com uma resistência muito boa e forte também. Mas eu vou estar utilizando o quatro braços, porque esse quatro braços aqui é muito cabuloso. Então, vamos lá. Pega a minha espada aqui. Eu vou derrotar aquele monstro, galera. Quatro braços só vai dar uma nele, mano. Só uma nele, ó. Um tapa, será? Será? Toma um tapa. Ih, não foi um tapa, não. Mas agora eu derrotei esse monstro. Derrotei ele e vamos pegar todo o XP. Tem um bicho invisível aqui me batendo? O que é isso? Sai fora, sai fora, bicho invisível. Mas temos aqui seis de XP, rapaziada. E eu derrotei aqui o bicho invisível. Será que eu vou trocar com sete? Não, não fiquei com sete. Até derrotando o bicho invisível. Caraca, nem pra vir outro bicho invisível pra eu ganhar mais XP. Derrotei outro bicho invisível aqui. Sete de XP, perfeito. Vamos sair fora e vamos ver os outros aliens que eu liberei. Tá, eu liberei o sectoide. Olha esse sectoide que rápido. XLR8 e só. Bom, eu sem um lugar... Olha! Olha a velocidade desse XLR8, mano. Olha que absurdo, galera. Olha que absurdo. Bom, eu sem um lugar pra tá conseguindo mais XP. E bem aqui na frente é o lugar onde eu consigo tá pegando todo o XP necessário. Mas antes de tudo, já é bom me transformar. Eu vou virar o bala de canhão do Ben 10.000. O bala de canhão normal já é muito forte. O do Ben 10.000 deve ser mais ainda, galera. Então vamos pegar aqui essa espada e vamos pular lá. Vem, ia ser um monstro. Mano, esse bala de canhão é muito da hora, velho. E será que eu consigo derrotar ele rápido, galera? É o bala de canhão do Ben 10.000, né, mano? Vamos lá. Se ele começar a me dar muito dano, eu vou me transformar no formato bola, né? Mas tá suave. Ai, não joga fora isso daqui não. Tá, galera. Vou me transformar aqui no formato bola. Perfeito. E toma. Vamos derrotar ele aqui. Vamos lá. Toma, toma. Caraca, ele é forte, galera. Ele é forte, mas eu vou conseguir derrotar ele. Derrubei mais uma vez. Mais uma vez é triste, né? Mais uma vez é triste, né? Mas beleza lá. Ele tá na sua última vida, rapaziada. Mano, mas o Ben 10.000, cara, não importa qual seja, pode ser o Ben 10.000 mais fraco. Ele já é muito mais forte do que o Ben normal. Consegui derrotar e agora eu consegui o total de 15 de XP, galera. Quase 16. Fora que eu ganhei aqui 2.100 reais. Então é bem tranquilo. E com 15 de XP eu liberei outra página. E nessa outra página aqui eu tenho o gigante, que é esse gigante aqui. Temos também o cuspidor aqui. Bom, é o cuspidor, né? Cara, mas esse cuspidor é muito forte, mano. Olha esse cuspidor é muito forte, cara, pro cuspidor, porque ele é bem fraquinho. Temos também aqui a Iguana Ártica, né? Que também até que... Não, na real a Iguana Ártica é ruim de todos os Omnitrix. Temos o Sherry On, que no caso é o Múmia Ben ou o Ben Múmia. E esse é o Astro, galera. O Areal. Não, é zoeira. O Areal, ele é legal. Eu nunca usei ele no Minecraft. Ele tem essa prisão aqui, mas ele é legal, né? Mas não é o Areal que eu tô falando. Olha o movimento dele que da hora. Estou falando nada mais, nada menos do que o Alien X. É um Alien X muito poderoso, até porque o Alien X nem mostra a força que eu tenho. E se eu encontrar algum mob aqui, provavelmente eu vou dar só um tapa na fuça desse mob. Eu quero ver, galera. Eu quero ver se eu consigo encontrar algum mob. Voa, voa, Alien X. Voa, voa, Alien X. Mas eu tenho quase certeza, galera, que independente do mob que apareça, vai ser um tapa só, cara. É o Alien X, não tem como. Olha isso. Vou até descer aqui pra caverna. Vai saber que eu encontro aqui alguns Goblins. E aqui na caverna tem um deles e eu vou bater na mão, galera. É um tapa, mano. É um tapa pra bater eles na mão. Eu liberei outro Alien. Vamos ver aqui quem mais eu tenho. Tirando o Alien X, é o Eon. Eu não sei quem é esse Eon, galera, eu nunca vi ele. Ele é forte, caraca, ele é forte, mas eu nunca vi ele. Ativar capacete, ele ainda fica mais forte. Que absurdo, cara. Olha, que irado também. E ainda temos aqui o Armatu. Caraca, esse Armatu é irado. E o último Alien é o Arraia Jato, com essa roupa bem maneira. Só que esse Arraia Jato aqui não é tão bom, não, galera. Olha que ele não voa, mano. Como assim esse Arraia Jato não voa, cara? Que loucura, velho. Que loucura. Boa, rapaziada. Mas desse jeito aqui eu consegui o Omnitrix de R$1. Temos aqui o Omnitrix de R$100, o de R$1.000 e o de R$10.000 que eu vou continuar usando. Já que ele é o meu mais forte. Então aqui desse lado eu vou colocar o Omnitrix BB. Bom, comenta aí qual Omnitrix vocês acharam melhor e qual valeu mais a pena. E também o próximo Omnitrix que eu tá fazendo. É nóis!